Alô meu, tudo bem? Onde você está hoje? Você não estou aqui apertado no banheiro do avião, ou como meus amigos portugueses falam, na casa de banho. O que você está fazendo aqui na casa de banho, se eu não estou mostrando a casa de banho para vocês no avião? É apertada, é muito apertada. Se os blogueiros podem mostrar, porque eu não posso mostrar a casa de banho para vocês. Mas peraí, deixa eu virar a câmera para vocês verem. Olha o vaso, olha o vaso, meu porra. Aqui temos água. Eu quero água quente. Será que tem água quente? Ó, temos água quente, meu porro. Temos água quente. Como é que fecha isso? Olha, meu, tudo que eu estou mostrando a água do povo, tem tempo. Eu não consegui fechar. Olha o vaso. Olha eu, meu porro. Estamos aqui, junto do Porto, para Paris. Tchau.